...no norte do estado, que nos últimos quatro anos, deu à luz a 20 cabritas. A cancela do curral se abre e daqui saem 500 cabras. Do grande rebanho de seu Flávio, no distrito de Riacho Seco, no município de Curaça, uma cabra em especial está sendo bastante mimada. A queridinha do rebanho pariu seis filhotes, quatro fêmeas e dois machos. A cabra é carinhosamente chamada pelo dono de Maria Parideira. Ela ganhou esse nome não só porque pariu seis filhotes dessa vez. Ela já tem a fama de boa reprodutora. Na primeira vez, ela deu à luz a três filhotes. Na segunda vez, pariu cinco. E no ano passado, ela deu à luz a seis cabritinhos. A nossa equipe de reportagem esteve aqui na fazenda de seu Flávio ano passado e mostrou a alegria dele com os cabritinhos que nasceram de uma só vez. A cabra da raça anglo-nubiana é bem cuidada. Ela recebe alimentação e atenção especiais. Mesmo assim, ela não tem leite suficiente para amamentar todas as crias. A solução foi pegar leite dessa vaca para que os filhotes não fiquem desnutridos. E olha, essa vocação de ter um monte de filhos de uma só vez é coisa de família. Uma filha da Maria Parideira deu à luz cinco cabritinhos alguns dias antes da mãe. Isso não é comum. O normal é nascer em dois ou três filhotes. A cabra matriarca e parideira ainda vai passar por exames. Mas o filho de seu Flávio já conversou com alguns veterinários. Eles vão fazer um estudo genético para ver qual a mutação genética que essas cabras sofrem. Pode ter acontecido uma super ovulação e ela ter tido uma aposta nutricional que deu à necessidade de gerar esses filhos. Do ponto de vista genético, pode haver também um diferencial genético por conta desse animal. Só que para uma comprovação genética, a gente precisa avaliar o comportamento de toda a família. É um diferencial tão grande, é uma coisa tão inusitada que vale a pena ser pesquisada. Por causa da cabra celebridade, a fazenda de seu Flávio não para de receber visitantes. E a notícia da cabra parideira está indo longe, viu? Tem gente vindo de outras cidades para tentar comprar a Maria Parideira. A gente veio aqui para ver se ele quer fazer negócio, mas o homem é duro demais, não tem preço não, não tem dinheiro que pague. Essa cabra é o orgulho da fazenda, aqui eu não posso vender. De jeito nenhum. De jeito nenhum, de rosilheiro.